Salve, salve, Pinto do Monteiro Vamos convidar a última dupla do nosso grande evento O Ceará, muito bem representado O Rio Grande do Norte também Cícero Cosme e Zé Cardoso Cadê os aplausos pra dupla? É melhor a cabeça que o joelho E, 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 som, som, e, som Muito bem Cearense de Aurora, residindo em Iguatu E Norte Rio Grandense do Encanto Residindo em Limoeiro do Norte, no Ceará Zé Cardoso e Cícero Cosme Atenção poetas, atenção público presente Atenção amigos do Face e do Youtube Gênero Cestilhas, tempo 5 minutos Assunto Todo bêbado é desse jeito Todo bêbado, todo bêbado é desse jeito Cadê os aplausos pra Cícero Cosme e Zé Cardoso? Todo bêbado é desse jeito Bonito, rico e valente Dá três passadas pra trás E dá mais só uma pra frente Na hora que abre a boca Cosme na cara da gente O cachaceiro é valente Tem gente que repudia Quando recebe o salário Transforma uma mixaria Se sai pra fazer a feira E só volta no outro dia Nunca faz economia Quando vira cachaceiro Enche o bucho de cachaça Vomita no travesseiro E na hora que abre a porta Tem urubu no terreiro Mas de fato o cachaceiro Tem essa nomenclatura De andar escorregando E a pisada é mais segura E não acerta a chave Pra botar na fechadura Eles só falem pra vura Onde vai ou onde vem Sai-se bem cedo de casa Se mela no armazém E quando nasce o menino Fede a cachaça também Todo bêbado quando vem Chega logo é rebocado A mulher diz se controle Ele diz eu tô melado Põe o controle na mão E diz eu estou controlado Doido pra beber fiado Desaba cedo no dia Fica perto do balcão Pedindo cachaça fria E dizendo ao dono do bar Eu ganhei na loteria O Pedro reverencia E só parece um satanás Diz eu vou beber ainda Que meu pujão possui gás Espera o final do dia E termina Pra beber mais Deixe pra filha e pra seus pais E comigo ninguém não bole Não faz a feira pra casa Diz que a mulher se repole E pra mulher ele é valente Vendo a polícia ele é mole Há quem diga se controle Quando ele cai no setor Doido pra beber cachaça Que bebê é babafeirador Se ele não for valente Diz que é namorador Se escuta um cantador Ele abusa o violeiro Mesmo sem ser convidado Na festa chega primeiro Colocando a mão no bolso Pra dizer que tem dinheiro Quase sempre o cachaceiro Quando bebe, grita e chora A mulher diz pra parar E ele diz pra que demora Liga na televisão E diz que vai pra missa agora Na região onde mora Não quer perder um pagode No boteco bebe cana Comendo carne de bode E a poeira da farinha Nos cabelos do bigode Todo pedaço que pode Vai cair numa seara Bebendo da hipioca Da pituba e sapupara E a catinga de cachaça Correndo a face da cara Aplausos pra Cícero Cosme E Zé Cardoso Concluindo as cestilhas Vamos agora pra um mote em cento Sílabas Atenção poetas Atenção público presente Turma boa do Youtube Do Facebook Vamos lá Cinco minutos Do mote em sete Homenagem a um dos grandes Em todos os tempos Valditelis Grande nome Poeta imortalizado Valditelis Grande nome Poeta imortalizado Mote E alguém que promoveu Muitas cantorias aqui No Olegário Tá? Pra recordar Pra celebrar E pra festejar o imortal Valditelis Valditelis Grande nome Poeta imortalizado Cadê os aplausos Pra Cícero Cosme E Zé Cardoso Música Valditelis Valditelis Que se aclama Que eu lembro a todo momento O filho de livramento Deu nome a Tuparetama De Valditelis Lembro da fama E que ele sempre é relembrado Mas deixou Mas deixou o seu legado De brilho E de cognome Valditelis Grande nome Poeta imortalizado Foi cantador Foi cantador Novo a mil O poeta Polivalente Grande Cantando Repente Por todo Nosso Brasil Como um tiro De fuzil Seu repente Era embalado Tem o nome Enraizado Seu valor Não tem quem tome Valditelis Grande nome Poeta imortalizado Enfrentou Enfrentou muito empecilho Mas na vida Não foi réu Caracterista O chapéu Que dava Bastante brilho Deixou Galbênio Seu filho Que além De advogado É um juiz Diplomado De adjunto E pronome Valditelis Grande nome Poeta imortalizado Viveu numa correria De uma aldeia A outra aldeia Sua agenda Era cheia Cantava Quase todo dia Juntando Na cantoria Comprou terra Criou gado De tudo Que foi deixado A família Ainda come Valditelis Grande nome Poeta imortalizado Venceu Sua caravana Cresceu Sem diminuir Sempre o nome De Valdi Crescia Toda semana Sua filha Mariana Que é famosa Em todo estado Duvido Ela ter passado Nem um minuto De fome Valditelis Grande nome Poeta imortalizado Se cansou de dividir Todo o pão Todo o pão na sua mesa Pra ele não foi tristeza Que fez o povo sorrir Quer saber quem foi Valdir? Fique num canto sentado Com caderno cortado Agarre a caneta E some Valditelis Grande nome Poeta imortalizado Querido por todos nós Sempre o nome de Valdir Digo aqui sem resistir Com a saudade veloz Eu gostei da sua voz E do seu ritmo acelerado E de Valdir o seu legado Não tem poeta que tome Valditelis Grande nome Poeta imortalizado No verão Na primavera Cantava do mesmo jeito Viola em cima do peito Lá no clube Na tapé Foi a verdadeira fera Mas foi bem domesticado Pra Deus eu mando um recado Traga um segundo e adome Valditelis Grande nome Poeta imortalizado Zé Cardoso E Cícero Cosme Concluindo o mote Em sete sílabas Homenageando o imortal Valdir Teles Antes de repassar o mote Lembrar que no dia 3 de setembro Encontro de gerações Ivanildo Vila Nova e Jairo Silva Na quadra de Zé Iris Promoção de Zé Iris e Amigos da Cantoria Dia 3 Uma sexta-feira A partir das 8 da noite Ivanildo Vila Nova e Jairo Silva Vamos para o mote de Cacílabo Tempo 5 minutos Atenção plateia Amigos e amigas do Face Do Youtube Atenção poetas E para fechar Que bom Que saiu Uma espécie de desafio Né? O festival é bom assim Com disputa Porfia Vamos lá Eu se fosse Ronaldo Pagaria Pra você não cantar no festival Citando o prefeito Ronaldo, né? Eu se fosse Ronaldo Pagaria Pra você não cantar no festival Cadê os aplausos pra Zé Cardoso e Cícero Cosme Uma 2ª Nova e Jairo Esa quer famosa Consum・・・ Orfe Toda Toda T alta Todos Ou Toda 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 Lá de casa eu saí fazendo o plano Vinha lá aqui pra fazer o meu repente Esperava uma dupla diferente Pra cantar comigo neste ano Aguardei por Raimundo Caetano Vila Nova que é bola de cristal Por Rogério que é especial Por moleza peguei foi essa cria E se eu fosse Ronaldo Pagaria pra você não cantar no festa de Ronaldo Apesar dessa minha mocidade E Zé Cardoso hoje a noite apareceu E Zé Cardoso só é mais do que eu Se botar na balança da idade Limueiro que é sua cidade Mas em Lavras não tem bastante aval Esse ano que vim me duplei mal E quero outro pra minha parceria E se eu fosse Ronaldo pagaria Pra você não cantar no festival Mas cantando comigo é louca quente Cantador não travessa em meu caminho Olha eu penso que tô aqui sozinho Não encontro poeta concorrente Esse pobre pra cá chegou doente E na sua comida eu botei sal Me impediu eu não dei o cerro e sal Dependendo de mim ele morria E se eu fosse Ronaldo pagaria Pra você não cantar no festival Zé Cardoso hoje a noite está pedindo Pra eu descer o chicote no festim E vou bater do começo até o fim E aumentar sem cantar diminuindo Zé Cardoso Zé Cardoso pra mim só tá se vindo Pra cantar no meu fundo de quintal Sendo fraco ele chama de animal Mas com cistro de auroras é esfria Se eu fosse Ronaldo pagaria Pra você não cantar no festival Não lhe trouxe um brinquedo de criança Não lhe dou um carrinho nem chupeta Eu não dou nem caderno nem caneta Nem dinheiro guardado na poupança O que eu trouxe guardado na lembrança É fazer você hoje meu animal O chicote que eu trouxe é de metal No meu nome, no meu nome Mas no seu lombo ele pia E se eu fosse Ronaldo pagaria Pra você não cantar no festival Eu não chamo José de forasteiro Que eu respeito o seu brilho E o cognome Mas que pode também é passar fome Se o seu galo não pisa em meu poleiro E se eu cantar campeonato brasileiro Bruno Henrique O Flamengo é sem igual É Denilson do Interlateral E o terceiro é Gilberto da Bahia Se eu fosse Ronaldo pagaria Pra você não cantar no festival Olha eu sei o terreno Onde cava a semente que bota em sua cova Quando eu canto também eu dou a prova Eu sou manso e cantando eu fico bravo Você oi vai servir de meu escravo Vai dormir lá no fundo do quintal Amarrado igualmente um animal Se quiser eu dou carta de alforria E se eu fosse Ronaldo pagaria Pra você não cantar no festival Desbravei com violos cantadores Que tentaram fazer-me isolamento E foi com arte e cultura e com talento Que vencia os meus opositores Eu pra Zé eu sou um dos professores Quero outro cantando no local Esse Zé desmontei tá sem igual Porque Zé já pifou a bateria Se eu fosse Ronaldo pagaria Pra você não cantar no festival Cadê os aplausos pra Zé Cardoso e Cícero Cosme? Briga boa, né? Briga boa no final do evento Pra encerrar de fato Não percam o tempo Pode começar aí O que é que me falta fazer mais? Mais cinco minutinhos Zé Cardoso, Cícero Cosme Cadê os aplausos do povo da cantoria? Mas o que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz Mas o que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz Sofro muito com esta pandemia Mas se o tempo me encobre eu pago preço Nem a minha empregada eu reconheço E hoje em casa eu cheguei um certo dia Com a máscara eu pensei Que era Maria Que a pessoa com máscara são iguais Agarrei a negrona por detrás E escutei uma voz dizendo o quê? A Maria eu pensei que era você E o que é que ainda falta eu fazer mais? Mas o que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz Muita gente me chama até de rei Salomão Porque sou conquistador Eu por ser um poeta sedutor Eu com Isis Valverde já fiquei Com Paolo Oliveira comecei Um romance de laços conjugais Já mandei preparar os enxovais E ela disse eu tô quente e feito brasa Nesse mês de setembro a gente casa E o que é que me falta fazer mais? Mas o que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz Outro dia eu fui preso e algemado Pelo guarda malvado e arrogante Me chamou de ladrão e traficante Vagabundo, pilantra e de noiado Nesta hora chegou um delegado E me chamou do pior dos madinais Você disse pra mim Você disse pra os meus policiais Que trazia uma mala de rachixe Não senhor, eu falei que era machixe E o que é que ainda falta fazer mais? Mas o que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz Minha luta também não se encerra E tô agora buscando luta O que eu sou líder do MST Dando casa pra quem não possui terra Quero o prêmio Nobel Branco sem guerra E vou buscar esse prêmio que é da paz Já montei distintivo e assinais Pra poder combater a seita Islã E vou agora mandar no Talibã E o que é que me falta fazer mais? Mas o que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz Visitei o palácio Jaburu No congresso armei uma ratoeira Meia noite ouvi uma barulheira Eu pensei, já caiu um gabiru Quando eu cheguei perto de Sestu O ratão respondeu Me deixa em paz Fui em esfora e bem cedo eu fui atrás Cheguei lá às seis horas da manhã Quando olhei direitinho era Renan E o que é que ainda falta fazer mais? Mas o que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz Pra jogar dentro do Brasileirão A torcida também não me oprime Vou agora montar o próprio time Pra poder deixar pra trás o Mengão E a torcida também do coração Vou botar sempre as alas principais E dois zagueiros nas alas laterais E nesse clássico também não sou tão ético Mas eu tiro o primeiro do Atlético E o que é que me falta fazer mais? Mas o que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz Outro dia eu tomei uma cachaça Se eu fosse munsul chamava mé Era um passo pra frente outro de ré Que beber sem cair fica sem graça Comecei vomitar no meio da praça Quando um guarda chegou com dois fiscais É bebida ou doença, meu rapaz Eu falei e o refluxo me pegou E pois não é que o besta acreditou E o que é que ainda falta eu fazer mais? Mas o que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz Aplausos, aplausos pra Zé Cardoso e Cícero Cosme Zé...